Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste convoca o encontro do parceiro CIRA onde discute o plano no programa CONABÁ Direito Trabalhador e Setor Privado CIRA Música Lía Hirakné, a torre vice-presidente do assunto de promoção na cooperação CECI-TELY Herguelina Fernández Alves já foi no encontro do parceiro CIRA onde traça plano o assunto do Trabalhador CIRA Lílil e Setor Privado e Futuro quarta semana Durante o encontro do parceiro CIRA a mudou com a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste discutimos o progresso no desafio CIRA o que acontece com o Trabalhador CIRA e o Serviço e Setor Privado CIRA O objetivo é a reunião e a URIN para falar com a Câmara Comércio e Indústria com a CSTL-Leste e a Dinankoto e é um facilitador para ter o objetivo de importância do diálogo social e é uma maior especialista que já explica para o Parti Rua com a importância do diálogo social e a força para o Parti Rua para o Serviço e Mutu que promove a comunicação entre os Parti Rua para o concorso do CIRA para o Facilite Setor Privado para o Parti Trabalhador e Empregador para o Serviço e Conte Rua para evitar problemas com o conflito CIRA e o futuro para a possibilidade de criar propostas para o governo e ao mesmo tempo para o Serviço e Conte Rua 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 e até Rua nós gostamos de continuar a suporte Antes de tudo, a confederação do Sul do Timor-Leste já se desistiu para trabalhar durante o ano, o próprio problema é feito em serviço, a muito carregos anulou-lhe sem valor. O caso dele foi uma assistência no encontro, mas nessa continuação, o caso dele, o caso dele, o caso dele, o caso dele, estabeleceu uma retina em cotas. João Bosco Dias, Tito Silva, Ximén.